GRM Estúdio Abre o jogo, acabou Pra se esconder esse falso amor Confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui Imaginando, mas como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Estou lá no forró Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui Imaginando, mas como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Bora ver o corrado, parceiro Uh! Pensando bem, você se merece, mas a sua história não vai acabar bem Aqui se faz, aqui se paga, ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Agora vou ligar pra ela, da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho, e pra ficar contigo, baby, alô Tudo bem contigo, só liguei pra perguntar, se foi divertido, me traí Cala a boca e estava aqui, quando ele se falou da lingerie, que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei, te confiei, onde que eu errei, sou engata Pensando bem, você se merece, mas a sua história não vai acabar bem Aqui se faz, aqui se paga, ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Agora vou ligar pra ela, da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho, e pra ficar contigo, baby, alô Tudo bem contigo, só liguei pra perguntar, se foi divertido, me traí Cala a boca e estava aqui, quando ele se falou da lingerie, que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei, e te confiei, onde que eu errei, sou engata GRM Estúdio Esse é meu forrado, parceiro Esse é meu forrado, parceiro Isso aqui é pra curtir e dançar, menino Bora meu parceiro, é o turno e mil lá, sentando da cara Olha aqui, ele é pão rozeiro, ele é pão rozeiro Já chegou na festa, ficou cheio de dinheiro Ele é pão rozeiro, de gastar, de gastar, pega o uísque, ré de levo, ou de levo, ou de pá Vai, vai Olha aqui, ele é pão rozeiro, ele é pão rozeiro Já chegou na festa, ficou cheio de dinheiro Ele é pão rozeiro, de gastar, pega o uísque, ré de levo, ou de levo, ou de pá Ele é pão rozeiro, ele é pão rozeiro Já chegou na festa, ficou cheio de dinheiro Ele é pão rozeiro, fica só de gastar, pega o uísque, ré de levo, ou de levo, ou de pá E já chegou causando limpo, som na parede A charada fica louca, fica de queijo na mão Mulherada toda em cima e o cantor mandando alô Ele tá estourado O pão rozeiro chegou Ele é pão rozeiro, ele é pão rozeiro Já chegou na festa, ficou cheio de dinheiro Ele é pão rozeiro, de gastar, pega o uísque, ré de levo, ou de levo, ou de pá Ele é pão rozeiro, ele é pão rozeiro Já chegou na festa, ficou cheio de dinheiro Ele é pão rozeiro, de gastar, de gastar Vamos embora, meu forrado, os parceiros Vai! Meu parceiro é o do centro do uísque Bora, branca, neta, insista GRM Estúdio, gravando tudo ao vivo Olha aqui, ele é pão rozeiro, ele é pão rozeiro Já chegou na festa, ficou cheio de dinheiro Ele é pão rozeiro, de gastar, pega o uísque, ré de levo, ou de levo, ou de pá Ele é pão rozeiro, ele é pão rozeiro Já chegou na festa, ficou cheio de dinheiro Ele é pão rozeiro, de gastar, de gastar, pega o uísque, ré de levo, ou de levo, ou de pá E já chegou causando líquido só no paredão A charada fica louca, fica de queixo na mão Mulherada toda em cima e o cantor mandando alô Ele tá estourado O pão rozeiro chegou Ele é pão rozeiro, ele é pão rozeiro Já chegou na festa, ficou cheio de dinheiro Ele é pão rozeiro, de gastar, de gastar, pega o uísque, ré de levo, ou de levo, ou de pá Ele é pão rozeiro Vai! 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 Olha aqui, ele é pão rozeiro De gastar, de gastar, pega o uísque, ré de levo, ou de levo, ou de pá Vai! Gota, GJ, Variedades Esse é meu forrado, parceiro Em nome de GGM Estúdio Tá voando tudo ao vivo, hein? Olha o espinhaço do véio Não quebrou, espinhaço do véio Não quebrou, espinhaço do véio Não quebrou, espinhaço do véio Não quebrou Olha o velhinho no meio do salão Uma malvinha dançando até o chão Uma tragédia vem acontecer Pinhaço do véio começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Uma malvinha dançando até o chão Numa tragédia vem acontecer Pinhaço do velho começou a endurecer Pinhaço do velho, me quebrou 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 Bora meu parceiro, Tonho Miúdo Lá em Santana do Acaraú Olha o Pinhaço do velho, me quebrou 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 Olha o velhinho no meio do salão Um anovinho doce até o chão Numa tragédia vem acontecer Pinhaço do velho começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Um anovinho doce até o chão Numa tragédia vem acontecer Pinhaço do velho começou a endurecer Pinhaço do velho, me quebrou 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 Lava jato, brilho e carro Pinhaço do velho, me quebrou 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 Olha tá vendo aí parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando vai rolar uma festinha Só combinar todo mundo pega, bora organizar Não vai naquela ali, eu vou dançar de cá Tá vendo aí parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando vai rolar uma festinha Só combinar todo mundo pega, bora organizar Não vai naquela ali, eu vou dançar de cá Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Tá tudo combinado, a parada é essa Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Tá tudo combinado, a pegada é essa minha Senhor e o forrado, os parceiros ao vivo Bora meu parceiro, o céu Castelo de tias, tu tamo junto Bora meu parceiro, Branca Neto e Cista Olha tá vendo aí parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando vai rolar uma festinha Só combinar todo mundo pega, bora organizar Tu vai naquela ali, eu vou dançar de cá Eu vou dançar de cá, tá vendo aí fazer duas gatinhas Já tô imaginando vai rolar uma festinha Só combinar todo mundo pega, bora organizar Tu vai naquela ali, eu vou dançar de cá Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, pega amiga dela Tá tudo combinado, a parada é essa Eu pego ela e tu, pega amiga dela Eu pego ela e tu, eu pego a amiga dela Vamos embora no forró, menino GRV Estúdio Gravações Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, traz tanta beleza, eu não sei porquê Você me dá atenção, então me escute o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato, eu venho da roça Meu pai foi vaqueiro, minha mão só é grossa Não sou doutor, nem sou pouco engenheiro Só tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela deitou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado, engenheiro É fazendeiro, não quero dinheiro Só quero você, só quero você Eu só quero você Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, traz tanta beleza, eu não sei porquê Você me dá atenção, então me escute o que eu vou te dizer É que eu sou filho do mato, eu venho da roça Meu pai é vaqueiro, minha mão é grossa Eu sou, eu sou pouco engenheiro Eu tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela deitou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado, engenheiro É fazendeiro, não quero dinheiro Só quero você, só quero você Eu só quero você Esse é meu forralos parceiro Bora meu forralos parceiro que hoje eu tô de folga Olha que hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Tô nem aí Só tô virando o copo Olha que hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Tô nem aí Só tô virando o copo A tampa levantada Mulher dançando o piseiro E eu venho aqui No meio de um ponteiro Picanha tá no corpo Cerveza bem gelada Não quero saber de nada Quero saber de nada Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Tô nem aí Só tô virando o copo Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Tô nem aí Só tô virando o copo Bora bebê com o forralos parceiro Olha que hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Tô nem aí Só tô virando o copo Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Tô nem aí Só tô virando o copo A tampa levantada Mulher dançando o piseiro E eu venho aqui No meio de um ponteiro Picanha tá no corpo Cerveza bem gelada Não quero saber de nada Quero saber de nada Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Tô nem aí Só tô virando o copo Hoje eu tô de folga Olha aqui Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Tô nem aí Só tô virando o copo Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Tô nem aí Só tô virando o copo Puxa o folga Olha o vestido Baixo, baixo, baixo Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá roubando o que ela revirou E esse sentimento perdente E esse te bagunçar a minha mente Vai passar o dia só que ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá roubando o que ela revirou E esse sentimento perdente E esse te bagunçar a minha mente Vai passar o dia só que ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu neve Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Esse é meu porra dos parceiros Vai Hoje eu caí do cavalo O campeão foi derrotado A minha abapeira me deixou Jovei a vaquejada por cachaça Bebo, 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 essa dor não passa Depois que ela se foi pra mim Pois era o bom Volta a vaqueira pro meu caminhão Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Volta a vaqueira pro meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Bora meu parceiro, você Hoje eu caí do cavalo O campeão foi derrotado A minha abapeira me deixou Troquei a minha vida por cachaça Bebo, 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 essa dor não passa Depois que ela se foi pra mim Pois era o bom Volta a vaqueira pro meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Volta a vaqueira pro meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Bora meu parceiro no meu caminhão Bora meu parceiro do miúdo Vai Santana do Acaraú GRM Estúdio gravando tudo ao vivo Estourando o forró Eita que essa é a casa do meu parceiro Edson Rodrigues Alô Juvan Vaqueiro restaurado viu Já corrando os parceiros ao vivo Gravando todos Repertório novo, menino Donde eu nasci e me criei no longo de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, põe lá no Marceano Aí o nosso anto, o lado de Sando Mandou escolher lá o avaquejada Não me precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro eu vou queijado e depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro eu vou queijado e depois dela Agora meu parceiro Rui Céu Meu parceiro Chesco Melhor o Lava Jato A Calcaio Donde eu nasci e me criei no longo de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, põe lá no meu apoiavo Nosso retaio é do lado de Sando Mandou escolher lá o avaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro eu vou queijado e depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro eu vou queijado e depois dela GRM Estúdio Meu parceiro Waldo Mesquita GRM Estúdio GRM Estúdio Eu preciso ser seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou parar com esse amor que tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da tua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Que tanto amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito dizendo te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito dizendo te amo O meu peito dizendo te amo O meu peito dizendo te amo Eu prefiro ser nada Prefiro ser nada Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Beijá-la Como é que eu vou pegar E não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da tua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Que tanto amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito dizendo te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito dizendo te amo Bora meu parceiro Branca da Tutsista Fala meu parceiro Áudio Célio Turismo O nós Recebeu forró dos parceiros E olha a bala E olha a bala E olha a bala E olha a bala E olha a bala, e olha a bala, e olha a bala, você vai se apaixonar Ficou na mira da metralhadora dela, vai levar rajada a ela, não tem medo de atirar Mas o problema é que ela é desmatelada, não tá nem aí pra nada, você vai se apaixonar Ficou na mira da metralhadora dela, vai levar rajada a ela, não tem medo de atirar Mas o problema é que ela é desmatelada, não tá nem aí pra nada, você vai se apaixonar E olha a bala, e olha a bala, e olha a bala, novinha vai atirar E olha a bala, e olha a bala, e olha a bala, você vai se apaixonar Vai só olhar a bala, e olha a bala, e olha a bala, novinha vai atirar E olha a bala, e olha a bala, e olha a bala, você vai se apaixonar Gravando tudo ao vivo, meu parceiro GRM Súdio Mas olha a bala, e olha a bala, e olha a bala, novinha vai atirar E olha a bala, e olha a bola, e olha a bala, você vai se apaixonar Mas olha a bala, e olha a bala, e olha a bala, novinha vai atirar E olha a bala, e olha a bala, e olha a bala, você vai se apaixonar Ficou na mira da metralhadora dela, vai levar rajada ela, não tem medo de atirar Mas o problema que ela é desmatelada, não tá nem aí pra nada, você vai se apaixonar Ficou na mira da metralhadora dela, vai levar rajada ela, não tem medo de atirar Mas o problema que ela é desmantelada Não tá nem aí pra nada, você vai se apaixonar E olha a bala, e olha a bala E olha a bala, novinha vai atirar E olha a bala, e olha a bala E olha a bala, você vai se apaixonar Mas olha a bala, e olha a bala E olha a bala, novinha vai atirar E olha a bala, e olha a bala E olha a bala, você vai se apaixonar Bora meu parceiro Auricélio Turízo Bora meu parceiro Auricélio Turízo Meu amigo Franco, ela é cista, rapaz Meu parceiro Tônio Miúdo, lá em Santana do Acaraú Pego o meu carro, botou o agente que tinha baixado No paredão tocando, e a gente volta pra valer Bota pra valer, gata me ligando O zap zap todo tá bombando Hoje é desapego O uísque, Red Bull e muito cheiro Oh, 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 avisa a mulherada que o papai chegou Oh, 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 bora, bora beber, vamos fazer amor Oh, 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 avisa a mulherada que o papai chegou Oh, 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 bora, bora beber, vamos fazer amor Eu pego o meu carro, motor gigante rebaixado No paredão tocando, e a gente volta pra valer Quem volta pra valer, gata me ligando O zap zap todo tá bombando Hoje é desapego O uísque, Red Bull e muito cheiro Oh, 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 avisa a mulherada que o papai chegou Oh, 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 bora, bora beber, vamos fazer amor Oh, 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 avisa a mulherada que o papai chegou Oh, 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 bora, bora beber, vamos fazer amor Oh, 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 oh Eita, porra Zé, se é porra dos parceiros ao vivo Olha, se liga na pegada, se liga na pegada A minha lavada é poeta, banda suingada Olha, se liga na pegada, se liga na pegada A minha lapada é poeta, banda suingada E o porra pra se dançar, tem que ser dessa maneira O balançar da mudeira e também do carricô Nessa dança só não dança, todo porro de erudas Quem não dança se balança e sai daqui a porra Se liga na pegada, se liga na pegada A minha lapada é poeta, banda suingada Se liga na pegada, se liga na pegada A minha lapada é poeta, banda suingada Se liga na pegada, se liga na pegada Se liga na pegada, se liga na pegada A minha lapada é poeta, banda suingada Olha, se liga na pegada, se liga na pegada A minha lapada é poeta, banda suingada Se liga na pegada, se liga na pegada Se liga na pegada, se liga na pegada A minha lapada é poeta, banda suingada Se liga na pegada, se liga na pegada A minha lapada é poeta, banda suingada E o porra pra se dançar, tem que ser dessa maneira O balançar da bandeira é também do caicó Essa dança só no danço, todo porra, zero dança E não dança sem balança, isso aí é que é porra Se liga na pegada, se liga na pegada A minha lapada é poeta, banda suingada Se liga na pegada, se liga na pegada A minha lapada é poeta, banda suingada Se liga na pegada, se liga na pegada A minha lapada é poeta, banda suingada Se liga na pegada, se liga na pegada A minha lapada é poeta, banda suingada Para meu parceiro Rui Céu Para meu parceiro Chesco Tchau, tchau